Bem-vindos ao canal Procopio! Ohaio Papa! Ohaio! Já separou as missões de hoje? Sim, mas ainda não decidi as missões para os que são de classe B ou C. Claro, quase nenhum dos habitantes da vila precisavam de ajuda. Por isso está sendo muito difícil. Pelo menos eles vão ter mais tempo para treinarem com seus arcos, não é? Poderia pelo menos deixá-los usarem um dia para treinar, já que todos estão tão ansiosos para chegarem na Klesa. É, acho que você tem razão. Eu sempre tenho. E a Klesa? Qual missão o senhor deu para eles? Pelo que eu me lembro, eles vão ter que trazer uma fruta rara que fica no pé da montanha Slayer. Dizem que dá para fazer um bom... Papa, você ao menos sabe o que acabou de fazer? E se algo acontecer com eles, meu pai? Hinachan! Se acalma! A Erza está com eles. Erza-san? Sim. PELA Tchau. Ah, e vocês dois? Andem logo. Temos que terminar essa missão de uma vez pra conseguimos treinar um pouco depois. Eu sei, mas... Aqui é muito escuro. E você sabe que eu odeio escuro. Então por que não ficou do lado de fora? Pelo menos pra ver se não vai ter nenhum tipo de desabamento. E por que você quer que eu fique do lado de fora? Por acaso quer ficar só com a Elisa Sam? O que é isso? Não tem nada a ver. Por acaso tá querendo me provocar de novo? Talvez. Naí, cheiro! E aí, o que houve? Nós achamos. Nós finalmente achamos o pé de pitaia! Até que enfim, a gente finalmente achou! Finalmente, essas cinco horas de caminhada valeram a pena. Trouxe a sacola? Sim! Ótimo! Agora vamos pegar e ir pra casa! Aliás, cadê a Emichon? Como ela tem medo de escuro, ela literalmente ficou lá fora como vigia. Ah, sim! Acho impressionante esse pé crescer dentro dessa caverna. Sem sol e quase sem água. Pelo que dizem, o solo daqui é bem fértil. Ah! Que bonito! Terça! O que foi? Que fos te fez! Gói! Gói! Muito obrigada, Erza John Você realmente é uma estrela pra nossa vila Mas eu não fiz isso tudo sozinha Meus amigos também ajudaram E sem eles, eu nem sei onde eu estaria agora Sim! Então muito obrigada a todos vocês, crianças Ainda não sei porque toda vez você leva os créditos de tudo Nós fazemos as missões juntos e também precisamos de um pouco de apoio Eu também queria saber Quero chegar logo a classe S Tô cansada de fazer trabalho simples pra vila É, pelo menos não são tão simples quanto as classes C Pois é Mas enfim No que a gente treinar um pouquinho? A gente tem que melhorar nossas habilidades de escala até o torneio Eu topo Não tenho nada pra fazer mesmo E você, Emitya? Ah, desculpe, Erza Sun Mas meus pais querem que eu os ajude com a limpeza da nossa casa Essa já é a quarta vez que você recusa os treinamentos, Emitya Eu sei, mas... Mas... Tudo bem, pode ir Você tá bem? Eu tô sim Aliás, eu até entendo Não, Yaku Eu já falei pra você levantar um pouco mais o seu braço Desculpe, Todoroki-san Você sabe que eu ainda não sou muito experiente, Arco e Flecha Ah, mas é pra isso que estamos treinando, não é? Se nós conseguirmos se sair bem até o torneio Vamos conseguir passar pra classe A rapidinho Sim Aqueles dali... Não são a Erza Sun e o Shiro Sun? É, são eles sim Ei, Yaku O que acha de pedirmos pra Erza nos treinar um pouco? Além do mais, ela é uma classe A, não é? Dizem que suas habilidades com Arco e Flecha estão bem acima das do Kageyama Do Kageyama-san? Bom, pela maioria é sim Ai, tenho certeza que você sabe pra onde a gente tá indo É claro que sim Não subestime as minhas habilidades Ei! Essa só Yaku, Todoroki! Oi, pessoal! Não deveriam estar fazendo seus trabalhos? Sim, sim, mas... O Kageyama-san disse que poderíamos tirar um dia livre pra treinar nossas habilidades Isso é bem gentil da parte daquele velho Erza-san, Shiro-san Por favor, não se ajudem a treinar! Não? Treinar? Nós sabemos que vocês dois são bastante habilidosos E talvez não estejam interessados em nos ensinar Mas... Eu quero fazer de tudo pra chegar a classe A Mesmo que ensinem ou não Eu não vou desistir! Ei, Yaku Só porque somos de uma classe superior Não quer dizer que a gente não esteja interessado em treinar vocês Aliás, nós somos amigos, não somos? E amigos sempre ajudam uns aos outros Não é mesmo, Shiro-kun? É claro Aí! Tá bom, muito bem Primeiro você precisa escolher uma dessas opções A A ou A B De preferência eu escolho a A Mas cada um vai com a que te deixe mais confortável Passo 1 Segure firme a corda Segurar não é agarrar Ou você pode se beliscar, tá? Ele é um ótimo professor, não é? Ei! Presta atenção! Ok, professor chocolate Agora, como segurar o arco Depois disso... Incrível Acertou bem no meio Tá, basicamente isso é tudo que eu posso explicar pra vocês Conseguiram entender alguma coisa? Eu acho que eu consegui pegar tudo Então o que vocês acham de testar um pouco? Primeiro o Todoroki-kun e depois a Yako Não se esquece da postura Não se preocupe, foi muito bom Com o tempo você vai aprendendo Agora é você, Yako Impressionante, Yako Mandou muito bem Obrigada, Todoroki-san Até que foi bom pra uma primeira vez, né? Sim Pelo menos você explica bem melhor que o Todoroki-san É, treinar eles foi duro Principalmente o Todoroki Ei, ei, cê calma Você sabe que eles ainda são principiantes, sabe? Então devemos ter um pouco mais de paciência, ok? Eu sei Afinal não podemos nem falar nada Porque nós éramos iguais aqueles dois quando a gente era da classe C Sim Mas graças ao nosso esforço conseguimos avançar, não é? E eu quero avançar mais ainda pra finalmente ultrapassar o Kageyama-san Erza Por que você quer tanto ultrapassar o Kageyama? Por acaso você gosta dele? Erza Ah Ah Mas não me diga que você tá falando a verdade, né? Como você pode gostar de um cara nocinto que nem ele? Eu não gosto dele, seu idiota Ah, não? Claro que não O Kageyama-san é como se fosse um irmão pra mim, sabe? Ai, que bom Pelo menos eu ainda tenho chances Chiro, o que eu vi com o seu rosto? Por acaso ficou fazendo macaquice de novo enquanto tava pulando em galhos? Ai, 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 me deixa! Cala a boca e deixa eu te curar, idiota! Pelo menos isso prova que eu sou macho. Pronto? Até quando vai ficar escondendo isso, Ezra? Você sabe que não pode ficar mantendo esse segredo pra sempre. O que que foi? Tem alguma coisa vindo. Tinha que ser vocês, não é? Galerinha, não esquece de deixar o like. Até a próxima!